Vai viajar dentro da área, vai viajar dentro da área, vou gritar gol do Bahia, vou gritar gol do Esquadrão, quem vai bater nela, quem sabe agora, gol do Bahia, 25 minutos do jogo, para Bahia, bola Esquadrão, demorou para bater, vai jogar jacaré dentro da área, a bola viajou, viajou, rebateu, quem sabe agora, bateu, nasceu, colasso! Bora Bahia! Iggy, Iggy, Ignacio! Abre o marcador, abre o marcador do Esquadrão de Aço, 25 minutos, ele estava bem na partida, a bola sobrou, bateu no jogador do Esquadrão em Bratadinho, ele chegou lá dentro do Otácio! Bota a bola na rede, abre o marcador do Bahia, é o Esquadrão de Aço, finalmente, graças a Deus, vamos começar o jogo, Bahia, está com você, Rafa! Isso aí, Wendel, Coroa, o melhor jogador da partida agora, sem dúvida, ele já estava se destacando no Bahia, o melhor jogador do Bahia na partida, e agora com gol, ele se destaca mais ainda, e o Bahia precisava muito desse gol, Wendel, o Ignacio aí, tirou, Deu um alívio no nosso coração, né, ó, e aqui, ó, tá vendo aí que deu certo? Bora Bahia! Olha o gol do Bahia, olha o gol do Esquadrão, tricou, perdeu, colasso! Fora Bahia! Dá pra bebê, dá pro papai, dá pro vovô, dá pro vovô, dá pro vovô, tá vó, tá vó, tá vó, 2 a 0 Bahia, eu falei é, tá vó! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Golaço do nosso da volta, teve tranquilidade ali ainda na frente do goleiro, o goleiro fechou bem o ângulo Ele teve a tranquilidade de fingir o chute, tirou o goleiro e bateu de esquerda antes do zagueiro chegar Ufa, 2x0 Bahia, é isso aí, faltava entrar o primeiro O time do Náutico, a gente já falava, é um time técnico, mas não vai aguentar se o Bahia colocar intensidade no jogo E é isso que aconteceu, 2x0 Bahia Um delay, o ponital, o goleiro, o tón�무 bom do Bahia, e oจ Down day está com ela Vamos ver no duro, arrebentando para Matas Bahia, quem sabe agora vai do Bahia Vai levando, que beleza, que legal, Jacaré está com ela, aquí���равarda 29 Vai quebrando perdido, vai dizendo que eu faço, vai encontrar o futebol Gólagoi, vai sevardo Gol, 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 gol Gol, gol, goläم Bora Bahia, bora Bahia, bora Bahia Everton, o careto, o careto Que passe do jacaré, que passe do jacaré Que passe, jogou duro, Everton Primeiro gol dele do Bahia, joga no duro, 3 a 0 Jacaré, nunca critiquei o ainda Acertou um passe ali de Toni Kroos, cortou toda a defesa do Náutico Excelente visão de jogo do jacaré, viu? Golaço aí do Everton, mais uma cria da base, entrando e fazendo gol, muito grande Bora Bahia aí, ó Respeita o Bonner, viu, ainda A partir de agora, não faço mais jornada sem ele Hehehe